Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Europa Universalis 4, jogando com Hearts, jogando com Hearts of Fire, jogando com a França, esse episódio está sendo gravado ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, quem está acompanhando na live, e obrigado também para todo mundo que pediu, que disse, deixou nos comentários nos últimos episódios, falando para a Senna e continuar no canal, então eu vou continuar soltando ela normalmente no canal, tudo bem? Galera, estamos no meio da guerra aqui contra... O que é isso? É meio problemático, para ser muito sincero É meio problemático, para ser muito sincero Eu tenho alguns barcos parados aqui, deixa eu pegar esses exércitos Esses caras para cá, vamos ver se dá tempo de interceptar isso aqui Provavelmente eu vou precisar dar reinforcement nesses exércitos aqui, provavelmente Não, não, não precisa, ok Será que vai ser stack wipe? Não vai, já passou os dias de stack wipe Uou, me seguraram um monte ali ainda Caramba Vou fazer shift com solidente aqui para não torrar todo o meu manpower E é isso, não quero ficar torrando manpower aqui não Deixa eu ver como é que está essa bagunça aqui em cima A bagunça está grande Deixa eu movimentar esses exércitos para cá, só para que esses caras fujam daqui Basicamente isso E além disso eu preciso fazer paz com Friesland E eu não lembro o que eu queria de Friesland Eu queria isso Acho que eu queria esses territórios aqui embaixo E acho que eu queria esse território aqui O que mais Friesland? O que mais você tem aí para mim? Aqui é onde? Isso aqui já é aqui em cima não Aquilo ali eu não quero Eu quero que ele solte ULTRIT Apesar de ULTRIT sair com Com a religião errada E eu vou querer grana Mas só isso? Tá bom Ok Só isso, Iris Tchau, Friesland Uou, não olhei minha expansão agressiva Sorry Sorry, guys Uou Podemos virar um Império Boa Passamos de mil desenvolvimento finalmente Nossa, demorou Deixa eu pegar Deixa eu fazer essas coisas em Core Essas coisas aqui Não necessariamente eu preciso Por que que eu não consigo fazer Esse cara Core What? Why? Por que que não é Core ainda também, né? Essa é a principal pergunta Vou fazer isso aqui Vou colocar Na Trade Company Aqui nessa região Bom que a gente tem esse território E isso aqui vai acabar Se tornando território Da minha Da minha Nação colonial Ok, então isso tá tranquilo Ah, que é o primeiro imperador Do império Do primeiro império francês É isso aí Inclusive, deixa eu olhar aqui Como é que tá isso aqui Eu tenho influência papal Eu acho que eu vou investir Pra garantir aqui, né? Pra aumentar minhas chances De me tornar de fato O líder da Cúria Eu realmente quero Me tornar o líder da Cúria Isso aí vai fazer uma boa diferença Pra gente Ahm... Essa guerra aqui Essas batalhas aqui Continuam Trazer esses caras pra cá E deixa eu trazer esse cara pra cá Pra manter Pra manter O exército Português Tá Você vem pra cá Você vem pra cá E é isso Batalha na vó O que é acontecendo Chegando lá Ok Vai ser exército aqui Beleza É isso Ahm... Você por favor Vem pegar isso Uau É... Você fica aqui Esses caras aqui Vou tirar metade desses caras Pra parar de sofrer atleta aqui também Só pra segurar um pouco de manpower E é isso Quanto isso a gente vai fazendo Essas sigas separadas Que é isso Posso colocar investimentos Na trade company Não Por enquanto não vale a pena Ok É... Isso aqui eu não quero Adoraria dar tech up Mas também não dá Por enquanto E aqui não tem nada Que eu possa fazer por enquanto É isso Deixa... Se eu te der grana Você vai me dar 15 lealdade É... Vai me colocar na posição de ganhar É... Um ilho papal influente Que é o que eu quero Ótimo Açúcar Beleza O que é esse cara aqui? Tchau Exército Aragonês Ok Os caras estão... Não Eu sei que eles estavam bloqueando ali De alguma forma Ah... Vamos lá Portugal Ah... Na verdade Cara Essa guerra aqui Era pra ter sido muito mais rápida Só pra deixar claro Tá... Então de fato Agora eu tenho que terminar Minha guerra com Portugal E depois que eu terminar Minha guerra com Portugal Eu vou atacar Ferrara aqui Pra tomar os dois territórios Que eu quero deles aqui Tá... E depois de atacar Ferrara Ah... Eu me lembro que tem Você aqui em cima Que eu tenho que atacar Pra transformar você em... 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 Em católico Tá... Então... São os dois movimentos Que nós vamos fazer Assente População em Kebar Maravilhoso É em Portugal Cara... Eu nem me lembro O que eu queria de Portugal De verdade É isso 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 É... Eles tem um monte de territórios aqui É isso Só aquelas regiões ali É... Aparentemente é isso Isso vai me dar quanta expansão agressiva Uma quantidade Considerável Pra ser sincero É... Grana e War Reparations E é isso Tá maravilhoso Eu podia pedir o estreito aqui Tá... Pra... Que eu não ficasse Tendo problemas Pra atravessar isso aqui Mas por enquanto Tá ok Preciso que esses fortes É... Caiam Tá... Sem esses fortes Eu não vou conseguir fazer Meu tratado de paz Qual era a chance, né? 14 dias Mas o tempo de travel Não vai dar tempo Já vejo Onde é isso aí Explorado com sucesso Algum líder aí Sobrando Você talvez Espera What? Eu não estou usando Meus líderes de siege aqui What the fuck? Why? De fato Eu não estou usando Meus líderes de siege aqui Vou colocar esse cara Com dois de siege aqui Por favor E... Aqui eu vou Aqui já tem um cara Não Mas você não tem siege Vou pegar um cara Desses aqui Vou colocar o cara Com um de siege aqui Perfeito E onde foi essa revolta Aqui Mas a Polônia já deu jeito Maravilhoso Eu preciso dos meus 3 navios Que estão explorando Perfeito Vocês Eu quero que vocês explorem Como eu não consigo chegar aqui? Faz nem sentido isso Não 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 é isso que eu quero Eu quero explorar Ah Ele está explorando a China Eu não quero explorar a China Eu quero explorar aqui Essa região aqui E como é que eu vou chegar ali galera Nelamente não sei se tem jeito Bom Tem um jeito Quer ver? Ei Castela Você me dá eu já tô com acesso militar na verdade para você eu teria que consumir esponeta gigantesca em portugal o do goto o esponeta perfeito vou deixar esponeta construindo aí o beneficens ou beneficens e já era não ganha inovativeness de pegar isso certo não e nem isso ok e já era esse cara aqui posso destruir você e tendo guerras aqui entre os nativos e whatever colocou do outro lado mesmo que está espelhando a imagem imagem está espelhando eu só coloquei a câmera do lado pelo menos os fortes que desocupa os territórios ocupados em castela para ele não perder a guerra vai perder não vai perder não que a cela já controlou aqui é bem bem difícil ae Alsace what the fuck man e qual o problema desses caras toma 10 favores aí no sua cara e é isso e você também Salzburg what the fuck e pronto dá para voltar em mim agora por favor e os caras batalharam comigo aqui eu nem vi a eu nem vi essa batalha aqui acontecendo filhos da mãe Alder quando que ele caiu isso aqui também caiu em você Portugal dá para fazer paz comigo por favor para pensar quem tem mais cara de Hamburgo e ainda não se entrega e ainda tem uma colisão tá eu vou ter que esperar mais um pouquinho aqui a a essa aqui agora vai demorar 8 milhões de anos para se recuperar você vou atrás daquele exército E aí 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 eu peguei esse outro cara esse outro stack de oito car e vim para cá e para cá não me engano Portugal não tem mais forte então assim não teria porque ele estarem me atrapa me atrasando aqui tá vendo de verdade eu vou fazer um carpet cinja aqui Talvez ele se entrega um que eu quis um carpet cinja e o que é ruim é bem ruim ou God ou não ou ou o o o o o o o mano segure E meu canhão não toma stack wipe Pela mãe, tomou Eu dei ok em alguma coisa ali E eu não vi o que era Não costuma ser coisa boa Só pra deixar claro Ah, eu perdi um canhão Perder canhão nunca é boa coisa De verdade E aí, Portugal? Você já perdeu todo o seu exército E agora? Ainda não? What the fuck, man Posso dar tech militar up? Não que eu precise por enquanto Por enquanto é isso Lá se vai todo meu querido manpower Acho que eu vou começar a usar mercenários E você tá aqui, né? Sofrendo um atrito tranquilão Aquele atrito sussa, né? Você não tá ali 30k de exército Vamos sofrer atrito e é isso Será que eu consigo clicar nesses caras? Isso Ah, você poderia me dar dinheiro Ok Um cara a mais Dá esse ministro aqui e me dê grana, vai É nóis Eu não quero nada E você poderia pedir por manpower Não seria uma ideia Me dá esse ministro e me dá manpower Obrigado Ok Perfeito É isso É isso Os burguês... Opa Pera What? Holy shit Quanto que vai cair isso aqui? Hum... Maio 6... Vai demorar Mil... 1598 Ok 1598 Talvez dê pra segurar Espero que dê Por que que SUS não tá feito SIG? Alguém me explica E aí, Portugal Se entrega, vai Ainda não Why? Como que eu posso ter tão pouco Ah, por causa do... Ah... É... Castela ainda também não se livrou da... Da guerra com Portugal Ok Estão rebeldes ali agora Cadê? Já vou ver se a revolta aí Os caras virem pra cá Deixa eu ver se a revolta aqui Onde foi? Aqui em cima Não Revolta o que? De... Reforma Não Alguém baixa naqueles caras lá Vai pra mim Ah Vocês, vocês, vocês Vem pra cá Vem, vem pra cá Vou tirar esses exércitos aí de barco Vocês Venham pra cá E é isso Vamos tirar esses exércitos daqui Deixa esses caras com revolta Não me interessa muito essas revoltas Forma de zealots Tomaram aquele lugar Não Alguma conversão que eu possa fazer? Não As conversões demoram muito tempo aqui Tem alguma disputa? Sucessão? Não que me interesse Preciso terminar essa guerra contra o Aragão De verdade Mais grana? Cara A gente tá com muito dinheiro Sério Portugal Vamos Vamos Meu querido Deixa eu tirar isso aqui Perfeito Perfeito E tá ótimo pra mim A maior parte da grana vai vir pra mim Então tá ok É isso Tchau Tchau Portugal Eu tô pegando o Warrap deles? Tô Perfeito É isso Tchau Portugal É nóis Antes de eu fazer qualquer coisa aqui Vou pegar esses caras e trazer pra cá Na verdade não Se unam aqui mesmo Porque vai ser bem mais rápido Oh God Fiz caquinha Fiz muita caquinha Tá bom Agora Eu vou andar com esses caras até aqui em cima mesmo Perfeito E deixa eu posicionar esses caras aqui embaixo Pra eu declarar guerra em Ferrara Tá Uma das coisas que eu vou fazer aqui Eu estava fabricando clay em alguém E já não me lembro mais quem Consigo fabricar clay em você não Mas aqui eu consigo Perfeito Verden É Você Eu não consigo fabricar clay em Verden Isso é bem ruim Você é aliado de quem em Verden? Alsace Leeds Escócia Ok Escócia eu consigo fabricar claims com certeza Ah A Inglaterra tá te garantindo Ok Tá Deixa eu tirar esse cara aqui de Verden Que é meu inútil Escócia Eu vou Vou fabricar em qualquer lugar aqui de você Qualquer lugar mesmo Pode ser esse lugar aqui Perfeito Esse cara de Brabant eu posso tirar O cara de Portugal eu posso tirar Eu quero Um neighborhood Aliados Perfeito É isso Melhorar a relação com esses caras aqui Vocês estão votando em Brandeburgo What the fuck man Na verdade eu não queria fazer isso Foi duplo misclick ali galera Juro pra vocês Aragão tá fazendo zoena? Onde que a Aragão tá fazendo zoena? Onde que a Aragão tá fazendo zoena? Onde a Inglaterra fundou outra nação colonial? Aqui? Não Não Realmente eu não sei galera Realmente eu não entendi Deixa eu ver o que eu tenho pra fazer core aqui Provavelmente várias coisas Vamos fazer esses cores aqui Perfeito Eu ainda consigo pegar a Tech Consigo Vou esperar mais um ano E daí nós vamos dar a Tech Militar Up E é isso Antes de ir Menos mercenária Figs Poderia jogar aí Geof Empires Cop com Aka Geof Empires seria da hora Cara isso aqui é lindo Pegar isso aqui Isso aqui é totalmente lindo Vou ter que colocar isso aqui aqui dentro Já tá empurrando 4 do Katos aqui Muita Muita grana A gente tem que colocar algum Algum líder lá Algum mercador Deixa Deixa eu separar isso aqui Venham pra Cuenca E aqui em Cuenca Eu vou separar vocês Pra eles pararem de andar junto E sofrer a treta Pronto Façam isso Eu tenho algum exército perdido por aí Porque não me parece que é o caso Deixa eu aportar esses caras Sinceramente não me parece que é o caso Eu tenho exércitos perdidos por aqui Eu acho que não Eu acho que eu vou proteger comércio aqui em Genoa de novo E com um negócio de navios desses eu já vou bloquear ferrar aqui pra não ter problemas E você por favor continue explorando se possível Qualquer lugar Esse China pode ser Tá ok Perfeito Isso aqui também tá ok por enquanto Sou defensor da fé Cara Não é possível Esse cara aqui não vai morrer nunca É isso? Eu tô com 44% de novo Quanto que eu preciso pra investir? Preciso de 45 pontos Então Is your arm to addition Ou o contrário Cara Os nobres acabaram de ficar meus amigos Why? Why? Eu preciso recuperar meu manpower E isso aqui acaba com meu dinheiro Todos eles estão em 40% Tá vendo? Você eu vou poder fazer isso aqui em 607 Ou seja Demora Eu não quero esse evento Filho da mãe Whatever Quanto de grana eles estão precisando de comércio? A gente tem o Ducato Seria Seria muito dinheiro a menos Basicamente seria meu saldo positivo a menos Tipo a gente tá fazendo 81 Ducatos aqui De comércio É Além de eu perder os 20% aqui de plus Tá? Eu ainda tomo uma Uma penalidade 10% de trade efficiency Tá? Então na verdade é menos 30% É menos 21 Ducatos Vamos ficar positivos? Vamos Whatever É dinheiro né Dinheiro a gente dá um jeito Vamos clicar aqui Não quero Eu preciso recuperar meu manpower Essa é a verdade Essa é a verdade Eu preciso recuperar meu manpower Essa aqui de uma vez por todas E já vamos trocar aqui nossos Carinhões Antes que eu me esqueça depois Eu quero dar tech Administrativa app Tech administrativa app Aqui vai ser Um app gigantesco pra gente Deixa eu colocar o cara Com 2 de seed aqui Vamos declarar guerra Em Ferrara Eu adoraria Seria maravilhoso Se Eu retornasse líder da Cury antes Mas whatever É isso Só vamos Vou colocar esse cara aqui Pra eu atacar esse exército dele aqui Esperar o tech mensal Não 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 corra Não corra O objetivo vai ser Tomar a Luca É Eu não vou conseguir pegar ele Se eu forçar a marcha Forçando a marcha Eu consigo Ok Perfeito Veio Tá em tech 15 Uau Ferrara Tá em tech 16 Militar Que coisa Inesperado 1 2 3 Cara Que barulhina Meu Deus do céu Eu vou fazer Cisna capital De uma vez por todas Por favor Não venha aqui Ferrara Separatist Ok Vou fazer Cisna capital De uma vez por todas E é isso Cisna capital Manda Manda Meu Deus Meu Deus Meu cara não vai Chegar lá nunca Toda a técnica Militar Aqui Perfeito Posso fazer Mills Que é lindo Falando em fazer Mills Tá Eu vou Finalmente pegar Essa trend Aqui Do construction Cust Inclusive Você É o que 50% E tax Eficiência Maravilhoso Isso aqui É o que E Inflation Reduction Pode ser Também Isso aqui Dá o que Grana E Production Eficiência Por quanto tempo 25 anos Pode ser Também E você 30% De prestígio Menos 5% De separatism Isso aqui Eu não preciso Ainda Isso aqui Eu não vou Pegar Imperial Conquest Isso aqui Eu vou Pegar Mais pra Frente Quando eu Tiver Principalmente Quando eu Estiver Fazendo Meu Court Encounter Tá Court Encounter Ah Eu sei De que vai Acontecer Rápido Além Disso Ah Tá Ok Agora Eu vou Gastar Um pouco De grana Aqui Construindo Basicamente Construir Várias Coisas Aqui Tá Em Paris Aqui Aqui Perfeito É isso Tá ótimo Ok Galera É o seguinte Tá Eu vou Encerrar Esse episódio A gente Continua No próximo Episódio Com a Nossa Campanha Espero Que vocês Tenham Gostado Como sempre Um prazer Ter vocês Comigo Aquele Abraço Do ar E até Mais Tchau Tchau